O Conselho Nacional de Justiça reabriu o calendário de julgamentos deste ano. 80 itens estavam na pauta, entre eles consultas, pedidos de providência e recursos administrativos. A presidente do CNJ e STF, ministra Carmen Lúcia, iniciou a sessão com informações sobre a proposta orçamentária do Conselho Nacional de Justiça para 2018. Para a elaboração dessa proposta foram ouvidos todos os coordenadores de ação orçamentária no Conselho Nacional de Justiça. Foram mantidos no mesmo patamar de 2017 os valores referentes à atividade fim deste Conselho. Correição, pesquisas, projetos, além das atividades inerentes aos nossos julgamentos, à nossa atividade específica. O primeiro caso julgado foi o recurso administrativo do estado do Maranhão contra a decisão de anular notas para o cargo de juiz auxiliar e indicação de nova lista tríplice. O relator, conselheiro Arnaldo Rosepian, votou pela negação do pedido, por não ver ilegalidade no processo. Voto seguido pelos demais conselheiros. Também foi julgado o caso de nomeação de parente de titular de cartório no Paraná para a vaga administrativa. O procedimento de controle pedia anulação da nomeação por se caracterizar nepotismo com base na Constituição Federal. O relator, o conselheiro Carlos Levanhag, observou que não há lei proibindo a contratação de parentes em cartórios. Seguindo o entendimento do relator, o conselheiro João Otávio de Noronha reforçou que não existem regras específicas para a realização de concurso para apenas uma vaga. Com base no princípio da moralidade e constitucionalidade, a conselheira Maria Tereza Huiler abriu divergência e foi seguida pela presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia. Por maioria de votos, foi mantida a nomeação. Outro processo semelhante também do Paraná foi julgado. Com o falecimento do titular do cartório no município de São Mateus do Sul, foi nomeada esposa para assumir a vaga deixada pelo marido. Na falta de regras para substituição em cartório e realização de concurso público, os conselheiros mantiveram a nomeação.